Nos rostinhos dava pra ver a alegria e a ansiedade pela espera do bom velhinho. Crianças que fazem parte do CEMEI Ayrton Senna receberam no último sábado a doação de presentes que foram arrecadados na campanha das cartinhas do Natal Solidário deste ano. E olha que o Papai Noel não veio sozinho não. Ele trouxe junto uma equipe de peso para presentear as crianças. Entre eles, o Batman, a Mulher Maravilha e até o Homem-Aranha. Gustavo, é a primeira vez que você se veste de Homem-Aranha para fazer uma ação tão bonita dessa, né? Rapaz, Homem-Aranha é a primeira vez. Já me vesti de Papai Noel outras vezes. Mas Homem-Aranha é a primeira vez, hein? Como é que é a sensação de poder fazer, ver o sorriso da criança ao receber o brinquedinho? Cara, não tem preço. Não tem palavras para entender um negócio desse. É muito gratificante, é uma sensação muito boa. A campanha dos Correios já se tornou tradicional. Todos os anos acontecem em todas as instituições espalhadas pelo Brasil. Em Paranavaí, o Correio já realiza essa campanha há mais de 30 anos. Somente nesse semeio onde nós estamos, a parceria já dura há 4 anos. E neste fim de semana, as crianças puderam receber um pouquinho do carinho e sentir um pouquinho do espírito natalino através de presentes doados pela instituição. Isso, é uma campanha que vem acontecendo há muitos e muitos anos, né? Com o Correio e as parcerias com algumas empresas. Esse ano, a gente contemplou mais uma vez aqui a escola, né? O CME Ayrton Senos e mais algumas outras escolas que também participaram da campanha e aquelas cartinhas da sociedade, que foi disponibilizado no blog, fisicamente na agência. Então, mais um ano finalizando aí com sucesso essa campanha. O bacana a gente ver aqui é o sorriso no rosto dessas crianças ao receber o presentinho, né? Isso, esse ano a gente inovou com essa carreata, né? Com a parceria lá do centro de distribuição, os colaboradores da agência, os colaboradores do escritório Lux, que é o padrinho corporativo, para chegar aqui na escola e ver esse sorriso lindo, que é a importância da nossa campanha. É o objetivo da nossa campanha, que é o sorriso dessas crianças. O Arildo é um dos empresários que todos os anos participa desta campanha. Este ano, assim como em outros anteriores, adotou o CMEI inteiro, se vestiu de Papai Noel e ele pessoalmente foi até o CMEI fazer a entrega. Eu acho que o maior presente é nós que recebemos. É o abraço das crianças, é a ideia de poder fazer uma criança feliz. E você, empresário, procure os Correios, veja essa campanha fantástica e entra como padrinho solidário. Quantos anos você já apadrinha essa campanha? É o terceiro ano que o Lux a padrinha e o segundo ano que nós vemos caracterizados. E a festa é cada ano melhor, cada ano mais bonito. E a festa é cada ano melhor, 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 cada